E é aqui que me vem todas as ideias, todo dia igual hoje, 5 e meia da manhã eu sento aqui, leio o jornal e falo Bom, hoje é um bom dia para gravar um vídeo, mas é o filho de together total, é o seguinte Vamos começar com uma série vlog dos meus toques, e o tópico de hoje é suspensão Mas antes, se você tem qualquer tipo de problema com seu computador, seu notebook, o que for na sua vida, atualização, eu não sei HFW Informática, chama eles, o site está aqui, e-mail, telefone, desde 2007 no mercado, marcas várias, eles vão resolver o seu problema Num dia de hoje, você ter problema no computador e ficar assim, é ruim, não é? Então é por isso que eles estão aqui, segue o vídeo Bom, esses são vídeos que falaremos somente a verdade, nada mais que a verdade Tá vendo aqui ó, olha a lanterninha aqui ó, tem mais uma, ela tá na preguiça, certo? Ó, veja bem você, cadê aqui? Não tá, exatamente, eu removi a suspensão Porque depois que eu usei aqui ó, esta aqui, eu tive um pequeno problema de readaptação a coisa ruim Tá, então aqui está a Angelina, a máquina que tantos gostamos Dia 27 ela representa a nós novamente, tá quietinha descansando, que ela tem muita missão a fazer Batendo a MES36 do jeito que ela tá, e ela é linda, tá? Ela tava com uma bolha, teve duas coisas aqui filho, eu sei que o vídeo é outra coisa, subição, mas deixa eu contar pra vocês Aqui embaixo tem a, vamos ver aqui ó, aqui tem a tampa do radiador ali, tá? Ali ó, deixa eu bater um dedo na tela aqui pra ela parar ali Isso lá, tampa do radiador O que acontece? Aqui é um expansor, beleza? Quando ela tá até 95 graus, ela não pode jogar líquido de arrefecimento ali, certo? Só se tiver com excesso, se não tá com excesso, não pode Se ela está jogando, é que no caso da sua moto você não vai ter o expansor aqui Mas vamos supor aqui, muito, que o expansor original fica aqui ó Agora tá ali ó, quer ver? Deixa eu mostrar pra você que tem o expansorzinho aqui ó Ó, tá vendo ali ó? Tchugadinho, expansorzinho, tá muito bem Se começa a crescer muito o volume de água aqui Quando ela tá com 100 graus, 90 graus Provavelmente a tampa do radiador já não tá vedando mais direito Então você precisa ficar liso com isso, beleza? E o que aconteceu? Ela não tava vedando direito E aí ela fez uma bolha de ar aqui dentro do sistema E aí com isso a temperatura ficava elevada na corrida Já tá tudo resolvido, já troquei a tampa Tá tchugadinha, é pra ela parar de fazer isso aí, tá? Porque ela é puro luxo Aqui é o meu estoquezinho de coisas Tem um K1 aqui, zero quilômetro E Durva, por que você prefere ir K1 pra andar? Inclusive quando eu fui fazer o track day, eu coloquei o K1 de novo, tá? Por que eu prefiro o K1, time? Também, esse vídeo vai ser bem importante pra vocês assistirem, tá? Se você ver, eu já fiz um vídeo sobre, vou colocar bem antigo Este pneu é o mesmo que o Supercorsa SC2 Não brinca, tô falando sério A diferença aqui e única e exclusiva é aqui, ó O Supercorsa, esse raio fica contínuo O que faz isso no Supercorsa, esse raio ser contínuo? Ele faz com que o pneu deforme mais E ao mesmo tempo, fique mais mole, mais macio O que que isso traduz? Em gripe, em mais confiança na moto Em acelerar com ela deitada Só que ao mesmo tempo, quando não tem isso Ele fica um pneu um pouquinho mais rígido Que é o que a galera sente Mas a durabilidade dele é maior Então ele dura mais E tem a mesma borracha e precisão do Supercorsa É uma coisa de acostumar o cérebro Por isso que eu gosto muito desse pneu Só que ninguém vai te falar isso Porque ninguém quer E é bom porque aqui sobra mais de Metzeler K1 e K2 Porque eu preciso, eu gosto dele E se todo mundo comprar, acaba pra mim Então fica na confiança que o Supercorsa é melhor que o Metzeler Mas é o mesmo pneu, tá bom? Não conta pra ninguém Deixa os caras acharem que o Supercorsa é melhor que o Metzeler É a mesma coisa, viu filho? Então essa é a diferença, tá aqui na região do suco É uma dica que você não vai achar em lugar nenhum Tô te contando porque eu sei E ninguém vai falar isso pra você Por isso você sempre tem que acompanhar Vamos voltar pra suspensão que é o tópico Aqui temos a mola original Maravilha? Certo E aqui está a minha Racetech Que eu coloquei, tá? Onde ela é uma mola 85 Tô filmando o que? Minha vida? Pera aí aqui, ó Ela é uma mola 85 Perceba a pré-carga aqui, ó Já está no máximo, tá? Então essa mola aqui Quando ela tava no meu outro amortecedor Que eu fiz a genética dele Ficou um luxo Esse amortecedor é original Não tem genética feita Quando eu coloquei A moto de rua Ela fica mais pesada Que a de pista Então ele ficou um pouco mole Eu não tô conseguindo Mais resolver na pré-carga Então o meu sag não tá legal Aqui E a compressão já tá quase no talo Então tá na hora de resolver E um comparativo que eu fiz aqui É que a mola original Com a mola da Racetech Ela tem 7 elos Tá? Então é uma mola maior Resumindo Eu vou voltar a mola original Vou tentar um tic-tuc Só que tem uma mola de 10 Que eu acho que vai dar certo aqui Vou lá Que o cabelo me ligou E vou colocar uma mola Da ZX10 aqui Pra ver se vai ficar luxo E aí depois eu faço O chique-chique-tin E monto E no final da história A gente conversa Rapaz Onde é que tá o Dom Pedro? Irmão Olha aí Os caras perguntando de você Irmão Olha aí Caraca Aqui Nós estamos fazendo um processo E essa aqui é de uma 10 Que é dele Nós vamos fazer um procedimento aqui Bom Depois de alguns estudos Essa por descarte A gente não vai aproveitar Acho que não vai dar certo Não é, Bruno? Essa daí pelas medições Ela está Condenada Essa aqui Também Vamos testar Se caso Servir Essa Não Essa tava Lá Não Essa é da 10 Não serve Inclusive Na medição aqui Elas tem o mesmo tamanho aqui Só que ela ainda aqui É O que que deu Do 11 milímetros Aqui? 10 e meio, né? É Basicamente a mesma espessura De arame Pera aí Pega o paquete Pega ele Vai Vamos lá Pega o paquete Esse daqui Dá 11 Exato Certo E essa daqui Dá 11 Exato Tá dando a mesma coisa A mesma coisa É uma tintinha, né? Tá, entendi Mas não vai servir Porque se já não deu certo aqui Não deu E aí As minhas duas originais estão aqui Uma pintada E a outra normal Nós vamos colocar a normal de volta Pra dar um Um testamento de novo Porque ali O que que acontece? Como eu falei Quando a moto tá de pista Essa aqui me serviu muito bem Porque a moto tava mais leve A rua ela tá mais pesadinha Então a pré-carga Tá tendo que trabalhar No máximo ali Pra fazer alguma coisa 12, né irmão? Número par Vai dar sorte isso aqui Vai, vai dar sorte Maravilha Vamos montar Só pra você saber Esse aqui também é meu, filho E esse É o que eu Revavulei Esse aqui Depois eu vou dar um talento também Que ele vai ficar Na reserva Eu tenho pouca peça Desistir 6 Pouca, pouca Você entendeu Por que que eu não saio Desistir 6, filho? Porque eu monto uma moto Com tudo que eu tenho Mola original montada Cordão Pedro Primeiro E aí Essa aqui também era original Essa aqui é da 10 Não sei por que ela voltou pra cá Deixa ela pra cá A medida da mola Segundo um engenheiro Maravilha Sabe uma coisa Da minha 3.000 Sabe que eles fizeram Aqui tem esse calcinho Não, vem até aqui Essa base preta Não tem esse calço Vem até aqui E a mola ficou maior Eles só espaçaram Exatamente Ficou como se fosse essa aqui Entendi Entendeu? Aí ficou muito mais útil Por isso que deu a diferença Na minha 3.500 E essa aqui É um capeta Mas vamos ver se fica bom Bom Voltemos a A origem Bom, filhos Muito bem Aqui, ó Instalado Com a mola original Acertou a unterninha ali Pra você Ver Vamos usar o ADK Aí agora Vamos fazer o seguinte Tem que ter a conversada Pra você ver como é que ela fica Longe As duas iguais O grande lance, filhos É ficar igual As duas Tanto a dianteira Como a traseira Então elas tem que ficar Conversando juntos Não pode fazer nem isso Nem isso Bom, enfim Vamos lá Acho que tá pegando Você tá com o olho de demônio Ficou um luxo Não, mas deixa assim É bom assim Tá bom, filho Quando eu fico possuído No vídeo A galera fica mais feliz Vai Vai, ó Um luxo Aí agora O que a gente faz O que a gente faz Pega um saguizinho Da traseira Pra mostrar que tá valendo Dois centímetros Aí você vem aqui Vem aqui, ó Na caixa E, ó Peraí Treninha A trena Isso aqui era melhor Ter aquela Como é que é Metro de medição De mãe A de medir roupa, sabe Fita métrica Peraí Ó, o pezinho tá fora do chão, tá Passa a mão embaixo do pezinho Pra pessoal ver Maravilha Olha, se cair, cai no chão São três medidas que você tem que fazer Uma corrola totalmente ao ar Tá Pra saber se a suspensão tá boa A gente testou lá E a suspensão tava em ordem Já vimos a revisa da Suspa Tava tudo luxo Certo? Então eu não vou precisar Colocá-la no ar Pra saber se ela tá podre ou não Mas aí o que você faz? Com ela em pézona assim Sentar no pezinho Faz a medida Quanto deu aí? 510 Sobe O certo é que você já tá ali Macaco Ele tá com roupa de civil Dá pra ver que ele tá Civilian ride Mas você tinha que estar de capacete também, né? E eu tinha que carenar completamente Mas só pra galera ter uma ideia Que a avaliação vai dar No que eu queria Que era 2,5, 3 centímetros Tá faltando 10 quilos aqui ainda Vai, vai Vamos lá Lembra que eu tinha falado Que tava com 51? Agora você pega aqui, ó 40 E 9 Solta ela Vamos ver se vai ficar pro 51 Olha aí, olha aí Tá vendo? Mais ou menos, né? 51 Tá preso ainda lá embaixo Não ficou com 51 mesmo? Ficou com 51, vai Abaixa aí Olha aí 49 2 centímetros Mas ficou com 51 mesmo? Sim Então tá, agora você vai dar risada Pera aí Gente, pode ver se não está me filmando Vamos lá Vamos ali Saca! Vamos lá 7 mil reais 1 dólar Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Olha aqui 54, hein? 54 54? Vamos lá Fazer até um pezinho aqui, ó Como se fosse o peso morto Olha aí 52 52 Sato de arroz Isso 52 também? 52 Levanta 54 Ou seja, de 54 menos 52 2 centímetros de igual a aquela lá Certo? 7 mil reais Aqui e ali Bele Exatamente Então eu cheguei no número Cheguei no número Ah, outra coisa importante, ó Que conversa igual Que eu dou o que eu estou fazendo Mas, ó Luxo máximo Dois em dois Agora é só grife Chique é o tênis, né, irmão? O tênis é chique demais E o refletivo no tênis? Mostra a parte de trás Olha que luxo É um rébito, né? Então você Vai cair pra frio Você pode comprar uma bombinha Aí você vai lá e fala Meu, vamos com essa bombinha Ô, cara, não pode É só bicicleta 100 anos usando Tá aí até hoje Bicicleta Então, filhos É isso aí Cheguei a linha máxima E eu vou gravar o próximo Momento Talk do Urval O que for O que é essa landerinha aí? É pra perceber Que tá mexendo a sombra, entendeu? Ah, maravilhoso Maravilhoso São técnicas de filmagem Bom, gente Não esquece de deixar então Pelo amor de Deus O like Ativar o sininho E fazer os comentários